Olá amigos e amigas produtores rurais do Tocantins e do Brasil. Estamos iniciando mais um programa Mundo Agro. Hoje, aqui diretamente da Agrotins, uma feira agrotecnológica do Tocantins, que ao longo do tempo se tornou a maior feira de agrotecnologia da região norte do Brasil. Relembrar lá dos tempos de 2001 da realização da primeira feira, lá no município de Porto Nacional, na fazenda Dom Augusto do Sr. Rebesquini, que depois Siqueira Campos transferiu para Palmas. E aqui chegamos à 24ª edição. Uma feira que o povo tocantinense adora, que é referência na região norte, no sul da Bahia. É uma feira que traz muito conhecimento técnico, muita pesquisa, muita divulgação de tecnologia, muitas palestras de melhoramento do conhecimento do nosso produtor rural. E ela não pode perder esse formato. As empresas investem na feira justamente por isso, porque a transferência de tecnologia traz também um aumento na comercialização. E hoje nós vamos ver tudo isso nesse programa O Mundo Agro de hoje. Acompanhe aí com a grande feira Agrotins. Oferecimento. Grupo J. Demito. Preparando o terreno para o que vier. Qualquer coisa estou à disposição. Quem planta Unigel Sementes escolhe mais vantagens. A Proeste. Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Vem para o Cicred. Aqui você realmente conta. Conta, conta, conta. Frango Bonasa e frango americano. Nos melhores comércios de sua cidade. Estamos aqui na Grand Tech, que é a representante da case no Tocantins. Ao meu lado, o Doni. Doni, nós estamos diante aqui do maior trator que eu vi nesta feira. Certo. Qual é a finalidade de ter um trator assim? Bom, essa é uma linha de trator articulado. Ele é o mais pequeno da família. Ele começa em 420 e vai até 715. A principal função dele dentro de uma fazenda hoje é plantadeira. Você aumentar o tamanho da plantadeira que ele vai puxar. E também a gradagem, né? Você pegar uma grade grande, uma grade pesada de 42 polegadas, por exemplo. Essas hoje são os dois principais trabalhos dele dentro de uma fazenda, um trator desse tamanho. O produtor que tem necessidade de um trator desse é um grande produtor. Ele planta 4, 5 mil, 10 mil hectares? César, ele pode ter até mil hectares. Se ele quiser um conjunto, um cruzador, uma plantadeira, um trator e uma grada, ele pode fazer mil hectares e não precisa ter. Porque aí você diminui. Por que o mercado hoje está indo para esses tratores? O povo está muito difícil a mão de obra. Então está diminuindo gente na fazenda e aumentando as marcas. Então esse movimento está muito forte. Gente saindo de plantadeira de 15, 17 linhas, para 30, 35, 40 ou 60 linhas. Tem vários aqui no estado que tem plantadeira de 55 linhas já. Então está sendo um movimento automático para quem quer reduzir gente na fazenda. Quem quer reduzir, o produtor não quer reduzir gente. Não acha que é isso. Você, na sua casa, aqui dentro da cidade, tem dificuldade de arrumar um trabalhador para lhe ajudar? Imagina em propriedade rural, né? Não é fácil. O tal do Bolsa Família tirou o povo do emprego para viver as custas da receita do Bolsa Família. É isso aí mesmo. Mas vamos lá, Cheque. Eu vou te fazer uma pergunta. Com uma máquina dessa, que puxa uma plantadeira de 60 linhas, eu planto quantos hectares em um dia? É uma pergunta variável também, porque depende muito se vai chover ou não e quantas horas ele vai trabalhar no dia. Mas você pode plantar aí tranquilamente 100 a 120 hectares por dia. Mas vamos falar por hora? Isso. Uns 12 a 15 hectares por hora. Tá. Se eu trabalhar 10 horas por dia, eu planto 120 hectares. 120 hectares. Se eu for plantar mil hectares, quer dizer que em 10 dias eu planto tudo. Se você for para essa média, se o São Pedro deixar, sim. Sim. E aí, Doni, agora vamos para o outro lado. Eu estou vendo aqui um equipamento maravilhoso. É uma relíquia. Essa é uma relíquia. Essa é uma relíquia. E essa relíquia, quem é o proprietário? Somos nós. É a da Grandec. Esse é o meu sogro, né? O senhor Avenir, que achou lá em São Paulo, combinou com o cara. O cara reformou para ele e ele trouxe para cá. Esse trator é que ano? Ele é 1952. 1952? 1952. É um McCorne Farmal, né? Então ele é mais velho do que eu. Não sei a sua idade, mas ele é velho. Aqui a gente colocou para ver a evolução. Tem o primeiro Farmal e o modelo 2024, que é o que está atrás dele para fazer uma referência. Mas esse trator, ele tem 72 anos, que ele é de 52. Eu sou de 54, então por isso que eu disse que ele é mais velho do que eu. Então ele tem 72 anos. Ele é a diesel, mas funciona a gasolina também? Ele trabalha a diesel, mas a partida dele é a gasolina. Depois que ele deu a partida, que ele deu a entrada, volta para o diesel. E esse trator, funciona? Funciona. Para passear na rua? Funciona para passear na rua. Mas para puxar alguma coisa? É, para fazer força a gente não coloca porque virou item de colecionador, mas ele faz. Mas se for preciso, ele faz. O seu avenir saiu dele, veio na... a gente tem um outro barracão na 912. Ele saiu do lado da loja, lá da 112, na 900 e poucos, andando com ele. Ele veio aqui, descarregou aqui fora, ele vem andando. Ele anda, ele funciona. Isso é importante mostrar para vocês verificarem a evolução que nós fizemos, não só na agricultura e pecuária, com a modernidade, com as novas tecnologias de plantio, mas no maquinário que acompanhou. Claro. Porque se nós não tivermos esse suporte dos fabricantes de máquinas agrícolas e equipamentos, nós não teríamos também o desenvolvimento. Ah, não ia nem chegar em 10% do desenvolvimento que nós adquirimos ao longo dos anos. Agora a pergunta chave. Bora. Esse ano, com todas as dificuldades, preço baixo das commodities, problema climático, qual é a expectativa para o mercado? Os fabricantes de máquinas agrícolas estão observando uma queda nas vidas? O mercado está bem tímido no geral Brasil, né, César? Tem uma queda de 42% de coletadeira, por exemplo, 17% de tratores em relação a 2023. Nós, particularmente, estamos, não é que estamos animados, porque não vai voltar o que estava uns anos atrás, mas a gente também não está desanimado. A gente vem fazendo um trabalho ao longo dos anos, então os produtores confiam na gente e estão vindo junto conosco. Nós estamos fazendo alguns negócios, não na mesma velocidade que vimos fazendo, mas eu não posso reclamar, não. Nós, como Grand Tech, não podemos reclamar. Uma coisa que é importante, o Tocantins está só iniciando a sua produção agrícola. O Tocantins ainda pode multiplicar por 5 a área plantada que tem hoje. E, evidentemente, o mercado ainda é grande. Obrigado, Doni. Obrigado, César. Boa sorte aí no Tocantins. Um abraço, obrigado. Bom dia, César Halum. Bom dia, telespectadores do Mundo Agro. Essa semana, o Tocantins viveu mais uma edição da Agrotins, Feira Agrotecnológica do Estado do Tocantins, que está em seu 24º ano de realização. A Agrotins é um case de sucesso do nosso Estado e tem uma bonita história, que vamos contar agora. Foi idealizada nos moldes da AgriShow de São Paulo e sua primeira edição foi realizada no município de Porto Nacional, na fazenda do Sr. Rebeschini, sobre a direção de Jaubas Manduca, secretário de Agricultura do Estado na época, que teve como parceiros de primeira hora Roberto Sayum e César Halum. A feira entusiasmou tanto o visionário governador Siqueira Campos, que na época o mesmo transferiu a feira para Palmas, demarcando uma área em torno de 400 hectares, onde hoje está instalado o Parque Agrotecnológico do Estado. Isso já na gestão de Nasser e Unes como secretário de Agricultura do Estado. A partir de 2004, Roberto Sayum, como secretário da Agricultura, realizou a feira por nove anos consecutivos, consolidando-a pelo formato, conceito e credibilidade. A população de Palmas e de todo o Tocantins adoram a AgroTins e ela se tornou a maior feira agrotecnológica da região norte do Brasil. Durante a pandemia, o Brasil parou e, com isso, as feiras também. Mas o Tocantins foi inovador e, na gestão de César Halum, como seu secretário de Agricultura, realizou a primeira feira totalmente virtual. Foi quando o Brasil passou a ter o Tocantins como referência e, assim, replicaram nosso modelo. Importante dizer que a adesão dos produtores rurais, o incentivo das empresas fornecedoras de máquinas agrícolas, veículos leves, insumos, bens de consumo e as instituições de transferência de conhecimento foram fundamentais para o sucesso e reconhecimento da nossa feira. O Mundo Agro parabeniza a Secretaria de Agricultura do Estado em nome de todos os seus servidores, que são o símbolo maior de dedicação e compromisso para a realização da feira com tamanho sucesso. A expansão crescente da AgroTins é prova de que crescemos e podemos crescer ainda muito mais e que só depende de nós. Continuamos a assistir o programa Mundo Agro de hoje com o nosso redator e apresentador César Halum. Unigel Sementes Semeando um futuro sustentável De 14 a 18 de maio estaremos na AgroTins Junte-se a nós para descobrir como podemos cultivar um futuro mais verde e próspero Visite nosso estande para conhecer nosso portfólio e conversar com nossa equipe comercial Unigel Sementes Semear um futuro sustentável está em nossas mãos A carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro O grupo americano com mais de 40 anos e presente em 4 estados brasileiros com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos com uma cadeia produtiva no Tucantins com aves inteiras, cortes e miúdos garantindo qualidade ao consumidor deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico Frango Bonasa e frango americano Nos melhores comércios de sua cidade O grupo J de Mito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem podem acrescentar ao seu solo Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra sempre oferecendo os melhores resultados São 14 unidades que levam produtos de qualidade Sejam calcários ou gesso agrícolas para seu solo Grupo J de Mito Sua terra mais produtiva é nossa motivação Vem pro Cicred, aqui você realmente conta Conta, 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 conta Eu estou na área da nutrição animal com a produção de farelo, de soja e de óleo E torta de algodão E torta de algodão Ao meu lado, Juliano, gerente comercial da Unigel E eu lhe pergunto, por que a Unigel achou esse ponto de equilíbrio? Primeiramente, nós estamos em uma posição privilegiada aqui na região norte Que é a região de Campos Lindos Então a unidade nossa, além de estar em uma região que tem grande produção de soja e de algodão A gente está em uma posição também privilegiada para fazer essas entregas para esses clientes Tanto na região norte como nordeste Então é uma estratégia até a fábrica, o local onde ela se encontra Produção agrícola e o atendimento aí da região norte A Unigel, logicamente, fez uma pesquisa de mercado na região E viu a viabilidade A viabilidade está nessa posição aqui para atender o norte e o nordeste O Tocantins, como produtor de algodão Você vê grandes possibilidades? Tem sim O algodão vem crescendo na região de Campos Lindos, aqui no Tocantins Principalmente na nossa região lá, que faz divisa com o Marael E algumas áreas já tem possibilidade de crescimento do algodão no próprio estado de Tocantins A gente já tem visto algumas áreas já com cotivo de algodão dentro do estado A Unigel, ela trabalha basicamente com sementes Sim Não é o seu forte? Não é o forte da ração e óleo O nosso negócio é a produção de farelo para nutrição animal E a produção de óleo, também que atende as empresas de nutrição animal Juliano, muito obrigado Essa aí é uma novidade importante Daqui a poucos dias você vai ver um mercado aí cheio de farelo de soja É, no primeiro, César, no primeiro momento a gente produziu bastante torta de algodão nesses anos Atendendo os confinamentos da região norte E hoje a gente vai começar a produzir o farelo de soja Que já vai entrar nessa composição dessas ações Tanto para confinamento e para aves e suínos Então nós vamos atender clientes direto e indústrias Com farelo de soja E continuar produzindo a torta de algodão para os confinamentos Que vai na composição dessas ações no dia a dia aí do pecuarismo O importante dizer de tudo isso É que anteriormente a gente tinha uma dificuldade Porque toda a soja produzida tinha que ir embora do estado Porque não tinha onde esmagar a soja Aí veio a primeira empresa, veio a segunda E agora veio a Unigel atendendo uma região que não tinha nenhuma esmagadora Portanto, isso vai simbolizando o desenvolvimento do Tocantins Obrigado, Juliano Obrigado, César O Mundo Agro está aqui no stand da VLI na Agrotis Uma empresa extremamente importante Porque ela é quem faz todo o transporte na Ferrovia Norte-Sul Dentro do estado de Tocantins E é ela que leva os nossos grãos produzidos aqui Até o porto de Itaqui para exportação Ederson, o Tocantins está correspondendo Às expectativas que a VLI tinha? Ah, o Tocantins supera a expectativa É um corredor extremamente importante Muito produtivo Feito de gente que realmente quer o crescimento do país E o crescimento do agronegócio Então vejo que o Tocantins supera a expectativa da VLI dentro desse corredor tão importante para a gente O setor ferroviário, o transporte ferroviário, ele é muito produtivo O nosso corredor é um dos corredores mais produtivos do país Do ponto de vista de eficiência energética, ou seja, consumo de combustível Velocidade comercial, produtividade Para você ter uma ideia, César Um vagão nosso pode transportar 100 toneladas Cada vagão Uma composição nossa tem mais de 150 vagões E aí você vê Cada vagão corresponde a quase 3 carretas E a gente quer reduzir o transporte rodoviário? Não Eles são complementares Cada um na sua vocação O transporte rodoviário é uma importância enorme Até porque o rodoviário é que abastece as pequenas cidades Exato Com o transporte de alimentos e tudo mais E traz carga para a ferrovia Exatamente O rodoviário, ele faz toda a ponta, né? Da fazenda até nos nossos terminais E o terminal, a VLE, ela entra do terminal até o porto Então essa é a equação perfeita para todos os países Mas eu lhe pergunto Qual é o percentual que o transporte ferroviário diminui em relação ao rodoviário? Você fala de custo? De custo, vamos supor É 10% mais barato, é 15%? Eu não consigo de precisar o percentual Mas considerando a produtividade E mais o custo de combustível, que é muito menor É um meio de transporte mais produtivo e mais econômico Essa redução é muito significativa Depende de cada região, de cada corredor Precisava que a VLE aumentasse a sua capacidade de embarcar grãos Para sobrar mais caminhões para levar calcário A VLE está disposta a conversar com os produtores de calcário do estado Com o setor de mineração do estado Para a gente encontrar uma forma de satisfazer todo mundo? Olha César, o propósito da VLE é transformar a logística do Brasil E esse propósito, nós vamos crescer no Corredor Norte Não tenho dúvida disso É um estado, é uma região que cresce muito A produtividade Temos parceria com a Embrapa De fomentar o desenvolvimento, a produtividade Do estado do Tocantins E com isso a gente aumenta o volume O volume nosso do agronegócio vai aumentar Com isso a gente dá portas abertas Para receber todos os produtores de calcário Para discutir soluções que beneficiem a todos Continuamos aqui no estande da VLE com o Paulo O Paulo faz um trabalho junto com a Embrapa No chamado Laboratório Cerrado O Lab Cerrado Exato Que é para aumentar a produção de grãos no Tocantins Para que aumente as cargas para a VLE Perfeito O projeto está indo bem, Paulo? Você que é da inteligência comercial? Com certeza Boa tarde a todos A gente tem trabalhado bastante aqui na região do Tocantins Que é uma das nossas áreas de influência Nosso projeto além de aumentar a produtividade A gente também trabalha a mitigação de riscos Principalmente pela diversidade climática A gente sabe das dificuldades aqui do território Então a gente além de querer aumentar a produtividade A gente quer dar uma segurança Em vias aos eventos climáticos que tem acontecido aqui E nós estamos no terceiro ano Nós temos sete unidades experimentais aqui no Tocantins Sendo que em quatro fazendas a gente fez todos os tipos de testes possíveis Com remineralizadores, bioinsumos, nanostimulantes Tudo para conseguir corrigir o solo Dar uma produtividade e fertilidade maior E também a gente conseguir mitigar o risco do estresse hídrico Porque a gente conviveu muito nessa sala Aqui na Agrotim chegamos aonde a gente gosta de chegar e gosta de estar No empório Produtos da Terra O que o povo chama de agricultura familiar Eu não gosto desse nome Eu acho que é agricultura de abastecimento interno Esse negócio de agricultura familiar fica diminuindo Dizendo que é pequeno E esse povo é guerreiro, esse povo é grande Né? Verônica Mas eu estou vendo aqui a variedade de produtos que tem Eu estou aqui com o Baru Baru todo mundo conhece Agora eu vi aqui pão de Baru Isso tem mercado? Tem mercado E um mercado cada vez mais crescente Não só aqueles que optam por uma vida com uma alimentação especial Como os vegetarianos, os veganos Mas o grande público em geral Que está interessado em ter alimentos que tenham mais teor de nutrientes Assim como as castanhas podem adicionar nos produtos da panificação Eu vi também pão de açafrão Também com essa finalidade Além do sabor e cor bem característicos Traz propriedades nutricionais importantes para o alimento Enriquecendo desse alimento Que inclusive está na rede de educação municipal de Palmas Já é uma realidade comercial Por que mais que nós temos aqui produtos da terra Que eu posso dizer que é um trabalho com os pequenos produtores Para poder favorecer o crescimento e o desenvolvimento deles? A gente tem algumas inovações esse ano na feira O nosso tema é biotonomia Mas o melhor aproveitamento dos frutos do Cerrado Não só o Baru, mas também como o Piqui Tem uma aposta comercial onde a gente tem produtos da mandiocultura Saborizados com a polpa desidratada do Piqui É um avanço tecnológico Então isso aqui é uma farinha de mandioca com sabor de Piqui? Saborizada com Piqui Sabor de Piqui Polpa natural desidratada de Piqui Não é feita com óleo Ela tem um sabor característico especial Vai bem desde o café da manhã até o jantar Em diferentes acompanhamentos E também o tempero caseiro que a dona de casa está tão acostumada Mas com um gostinho de Cerrado na comida do dia a dia Ah, eu vou ganhar um desse, viu? Com certeza Ah, eu vou comer uma farinha de Piqui Eu estou vindo aqui, parece que é uma pururuca Sim, aí dentro da proposta do nosso empório A gente atende tanto os produtos de origem animal Quanto os vegetais Aqui é um produto de origem animal Que tem a inspeção sanitária Esse inclusive é da Rainha do Torrejo Aqui de Palmas Que é um produto que já é tão conhecido pelas pessoas Mas de uma forma mais prática e segura Com a segurança alimentar necessária para o comércio de alimentos A gente pode avançar um pouquinho? O nosso telespectador fica querendo conhecer o que nós fazemos com os produtos do Cerrado Sim Me diga mais alguma coisa Então, além do pão de Baru Esse ano a gente tem a Barutela Que é uma Nutella feita com Baru Pela Associação dos Produtores Agroindustriais aqui de Palmas, a Agrópolis Nós temos também biscoito de Baru Paçoca de Baru Com sabor exclusivo dos quilômetros E aqui a gente tem o nosso quilômetro da Barra da Lueira Temos vários representantes aqui Tem pucs de Baru Então, assim, nós temos um Cerrado amplamente explorado Respeitando, preservando Antigamente, Cerrado só falava em Babassu Não Nós temos alguma coisa de Babassu aqui? Vindo direto lá do município de Cachoeirinha, da Cooper Amazônia Eles fazem tradicional azeite de coco Babassu Ainda da forma tradicional Mas também com licenciamento sanitário devido Para comercializar em todo o estado de Copantins Xará, o mundo é muito pequeno E o mundo dá muitas voltas Há uns 4, 5 anos atrás Eu fui até a propriedade de Dona Vairene Para inaugurar a primeira árvore indústria de polpa de fruta Com os pequenos produtores De lá pra cá ela cresceu muito E agora eu perguntei Como é o nome da senhora completa? Ela falou Vairene Milhome Falei A senhora é parente do Wagner Milhome? Ela falou Sou prima A senhora é parente do Carlos Pito? Sou sobrinha Então o mundo é muito pequeno Dona Vairene Muitos anos de luta, né? Muitos anos de luta E aí as copas de fruta cresceram? Só sucesso Graças a Deus Os projetos da Conte Fruto Eles são grandes E vem realizando todos eles E conseguiu hoje atender 5 municípios Que bom E começou pequenininho, né? Começou bem pequenininho Inaugurou bem pequenininho E hoje ela conseguiu se expandir Hoje é uma água... A senhora já tem até câmara fria lá? Sim Nós temos câmara fria hoje Para 14 toneladas de polpa produzido E a senhora pega os produtores em volta da sua propriedade rural E produzem frutas para a senhora Justamente Hoje a gente investe no pequeno produtor Para produzir exclusivamente para a Conte Fruto Hoje nós temos um produtor exclusivo Só de produzir o maracujá para a Conte Fruto Estamos com 4 produtores em projeto Já fazendo suas plantações Inclusive é professor da UFT de Paraíso E essa doutora Verônica aí? Foi importante lá? Essa doutora Verônica É a luz de tudo que acontece dentro daquela propriedade Ela é minha filha do coração Ao meu lado essa jovem Natália Faz um trabalho maravilhoso na sua comunidade Orgulho de representar a sua comunidade quilombola? Sim, orgulho de representar a nossa comunidade E levar os nossos produtos para a mesa de tantos brasileiros E para fora do Brasil também Os quilombolas têm origem, né? Sim, com certeza Têm história, né? Têm origem e muita história Nós somos um povo guerreiro Já sofreu muito E agora é um passo de cada vez para a vitória Aqui também nós encontramos produtos indígenas O artesanato Mas tem muita coisa que vocês podem produzir Que é do agro Que é produto natural dentro das reservas indígenas E que vocês poderiam comercializar A comunidade indígena tem esse desejo? Sim, é interessante Que para nós o agro é tudo aquilo que nos oferece Que traz renda, né? Na verdade Por exemplo, nós temos uma grande riqueza na Ilha do Bananal Nós moramos na Ilha do Bananal A maior ilha fluvial do mundo É uma ilha que tem muitas riquezas O que está faltando para nós, na verdade É mais assim, aprendizado É mais investimento técnico Para nós podermos aprender a extrair Porque eu percebi que agro é tudo aquilo que traz recursos Que traz renda Então o murici é renda A cajá é renda O peixe é renda Então o que está precisando O que está precisando para nós Na verdade É mais informações É mais assistência Assistência técnica Nós precisamos mais disso Para nós podermos desenvolver Estar mais assim Usufruindo da riqueza que nós temos Voltamos com a cotação dos principais produtos agropecuários A Arroba do Boi Gordo está cotada em R$ 205 em Minas Gerais R$ 210 em Goiás E R$ 208 aqui no Tocantins A Arroba da Vaca Gorda está custando essa semana R$ 185 em Minas Gerais R$ 195 em Goiás E R$ 180 aqui no Tocantins Seguimos agora com a cotação da saca da soja de 60 quilos Onde? No Paraná está avaliada em R$ 130 Em Goiás a R$ 120 E aqui no Tocantins a R$ 108 Na cotação da saca do milho com 60 quilos O valor aqui no Tocantins permanece a R$ 60 E no Goiás está custando R$ 45 Quanto a cotação do arroz No Rio Grande do Sul A saca de 50 quilos do arroz irrigado em casca Mantém a cotação em R$ 105 E aqui no Tocantins a saca de 60 quilos Do arroz sequeiro cultivar primavera Assim como o arroz em casca longo fino Saca de 60 quilos Foram cotados a R$ 115 Após um breve intervalo Continuamos a assistir o programa Mundo Agro Unigel Sementes Semeando um futuro sustentável De 14 a 18 de maio estaremos na AgroTins Junte-se a nós para descobrir como podemos cultivar um futuro mais verde e próspero Visite nosso estande para conhecer nosso portfólio E conversar com nossa equipe comercial Unigel Sementes Semear um futuro sustentável está em nossas mãos A carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro O grupo americano com mais de 40 anos E presente em 4 estados brasileiros Com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos Com uma cadeia produtiva no Tocantins Com aves inteiras, cortes e miúdos Garantindo qualidade ao consumidor Deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico Frango Bonasa e frango americano Nos melhores comércios de sua cidade O grupo J de Mito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem Podem acrescentar ao seu solo Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra Sempre oferecendo os melhores resultados São 14 unidades que levam produtos de qualidade Sejam calcários ou gesso agrícolas para seu solo Grupo J de Mito Sua terra mais produtiva é nossa motivação Abre a cabeça e o coração Conta pro amigo, conta pro irmão Aqui você conta com a nossa cooperação Igual ao Cicrede não tem não Conta, conta, conta É mais que uma conta Conta, conta, conta Com Cicrede você conta Conta, conta, conta É mais que uma conta Conta, conta, conta Com Cicrede você conta Vem pro Cicrede Aqui você realmente conta Conta, conta, conta A Proeste Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins Hoje um dos assuntos muito comentados do Brasil é o problema de arroz Nós estamos aqui com o Mábio Técnico da Embrapa Arroz Feijão E que está aqui no Tocantins participando da Grotins Essa é uma variedade de arroz plantada no Tocantins? Isso É uma cultivar de arroz indicada para ambientes de terras altas Ela pode ser cultivada sob irrigação por pivô central Isso dá para antecipar o plantio E pode ter uma oportunidade para você ter uma maior quantidade de arroz Antecipar esse arroz para a população Então eu vou colher ele antes da safra tradicional? Isso Antes da safra tradicional Entrando ali no final de setembro E entrando as colheitas aí Início de janeiro Por exemplo Ou até Médios de dezembro até início de janeiro O Tocantins passa a ser uma boa alternativa Para a produção de arroz no Brasil? Sim Tem todas as condições climáticas Tem água suficiente Então se tiver água As condições climáticas Principalmente a temperatura Que ajudem o arroz a desenvolver nesse local É uma excelente oportunidade José Colomar A população se preocupa muito com isso O arroz é o prato básico do brasileiro O arroz e o feijão O preço do arroz pode subir muito Em função desse desastre que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Não acreditamos que o preço vai subir muito Não vai ser muito diferente do que aconteceu no momento da pandemia Que teve uma alta do preço do arroz Nós temos hoje uma oferta muito boa Para o nosso país Uma redução de quebra de produção Que estamos falando em torno de 1 milhão de toneladas Isso é 10% da produção nacional É um país que tem condições de produzir arroz Em terras altas Em também arroz irrigado Então temos hoje sim Matéria-prima disponível Para os próximos meses Até o início da próxima safra E se precisar O Brasil hoje pode exportar um arroz Que não vai ser um arroz com a qualidade Hoje que nós temos o arroz brasileiro Mas um arroz que vai realmente suprir Aí a população Você diz importar arroz em caso de necessidade Exatamente Importar arroz Então o brasileiro pode ficar E o tocantinense Pode ficar mais tranquilo Quanto ao preço do arroz Sim Pode ficar mais tranquilo Porque os patamares de preço Que nós temos hoje Não são muito diferentes Dos patamares que tivemos No início da safra Mundo Agro tinha muito mais coisas Para mostrar para vocês aqui da Agrotis Mas o tempo de televisão é assim É curto, né? Por mais espaço que tenhamos no nosso programa O tempo é pouco Para mostrar tanta coisa que tinha na Agrotis E sendo assim Nós vamos aqui encerrando Mais um programa Mundo Agro Agradecendo a você pela sua audiência Esperando contar com você No nosso próximo programa No próximo domingo Se Deus quiser E eu tenho a certeza Que ele quer Até lá